Eita, é a metralha dos gole, só mandelão Megatron tá estralando e todas as piranha gostam Então raça tá buceta na piroca Então raça tá buceta na piroca Então raça tá buceta na piroca Megatron tá estralando e todas as piranha gostam Então raça tá buceta na piroca Pra as piranha presentes no baile, fica ciente que vai começar O DJ que tá tocando vai mandar o beat, chegou a hora de catucar Vai catucar, então vai catucar, catuca a tia cadela, acaba com a vida da puta Vai, então vai catucar, então vai catucar, catuca a tia cadela, acaba com a vida da puta Então raça tá buceta na piroca Então raça tá buceta na piroca Clima de favela, só com o DJ TK Só com o DJ TK, entendeu velhinho? É nóis que tal Megatron tá estralando e todas as piranha gostam Megatron tá estralando e todas as piranha gostam Então raça tá buceta na piroca Então raça tá buceta na piroca Então raça tá buceta na piroca Megatron tá estralando e todas as piranha gostam Megatron tá estralando e todas as piranha gostam Então raça tá buceta na piroca Então raça tá buceta na piroca Pra as piranha presente no baile, fica ciente que vai começar O DJ que tá tocando vai mandar o beat Chegou a hora de catuca Então raça tá buceta na piroca Me dá um raça, dá uma buceta na piroca Clima de favela, soca o DJ TK Soca o DJ TK, entendeu, velhinho? É nóis que tal Eita, é o metralha dos baile Só mandelão